Tem nós aqui da reportagem da Rádio Najwa, isso aqui ao lado do vereador Adilson Iaco, também foi reeleito vice-presidente. Como que você viu todo esse processo desta nova mesa diretiva? Pois é, meu amigo Hélio, eu acredito que os amigos também confiaram nós em volta, dando o seu voto. Acredito, sim, que foi feito um ótimo trabalho através da mesa, onde tivemos uma parceria com os colegas. Esperamos, né, nesse ano de 2015, a gente continuar os trabalhos com bastante honestidade. Sempre ajudando, né, os nossos companheiros e contribuindo pela nossa população deputada. Bem, seu vereador Adilson Iaco, para a Rádio Najwa, que importa ele o Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro.